Uma mancha seca, ele sai, ele incha, ele não só diminui de volume, como 40% das hérnias absorvem, é como um gelo dentro de um uísque, absorve, portanto só se opera casos em exceção, isto vale para todas as cirurgias de coluna. Inclusive de bico de papagaio. O bico de papagaio está aqui. Aqui estamos vendo que a medida que o organismo envelhece e vai perdendo a flexibilidade e a força, o disco, que é uma substância elástica, vai perdendo as suas propriedades. É essa rebarba, essa rebarba que é o bico de papagaio. Olha o raio X, quando se faz o raio X, tem a aparência de um bico de papagaio, por isso que chama bico de papagaio. Ah, e quando operam, quando querem operar é porque... Não, não é aqui, é quando ele vai para trás, então ele aperta o nervo e ele cresce aqui atrás, que é nessas articulações posteriores. Então quando ele cresce para trás e aqui para frente, ele aperta o nervo e aqui tem como ele pode crescer para dentro do canal vertebral. Isso é porque o disco perde a sua flexibilidade e como reação, e reação a movimentos inadequados de coluna, vai haver uma ossificação, uma calcificação dos ligamentos. Isso é o bico de papagaio. É muito importante colocar que não existe, em 80% dos casos, uma correlação entre a imagem, ou seja, o bico de papagaio e os sintomas. E não tem valor nenhum, número de bico, tamanho de bico, entidade de bico, se atucando, papagaio, caralho, periquito, isto não tem, não tem valor nenhum. O que vale... Olha, não tem, doutor. 20% tem correlação. Não existe tratamento com o bico de papagaio. Não? Não. O que se trata é o fator de risco. Ou seja, não... Ah, quem descobriu o que provocou? Não, 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 não. Emagrecer, fazer exercícios que incluem o pilates, e obedecer postura. Aqui eu gostaria de mostrar que isso é extremamente importante. Quando nós olhamos aqui, nós estamos vendo as várias posições do corpo. E nós estamos vendo se a posição deitada, quanto menor a barra, menor o risco de dor. E nós estamos vendo que a posição em pé, o risco é menor que sentado. Toda vez que nos dobramos para frente, nós aumentamos a carga. Portanto, aumentamos o risco. Nós temos que ensinar o ser humano que o ambiente se adapta a ele. E não ele, é o ser humano. Vou dizer uma coisa mais simples. Nós vamos de manhã escovar os dentes. Como é que nós enxagramos a boca? Muitos se entortam para frente. Ele está aumentando a carga sobre o disco. Nessa hora ele vê o costório e diz, eu fui escovar os dentes e travei. Uma mãe que vai dar bem em uma criança. E não conhece postura. Portanto, ela se dobra do berço. Ela se dobra... Uma aula é ótima, doutor. Eu vou começar aqui, para levantar um peso. Começa aqui da primeira aula, doutor. Levantou um peso, né? Errado fazer assim, o certo é fazer assim, em vez de dobrar. O senhor olha ali em cima, ali naquela... Isso. Realizar o trabalho sentado. Errado sentar na ponta da cadeira. Certo, apoiar a coluna. E assim, e eu correr. Porque os joelhos devem estar acima do quadril. Entendi. Então nós jogamos a coluna para trás. Abrir a gaveta. Ó. Abrir a gaveta. Abrir a gaveta. Assim, é errado. Ó, porque você vai curvar e vai colocar o peso na coluna, como está dizendo o doutor Goldenberg. E aqui é o correto. Você se coloca na altura do filho, da gaveta. Agora, por exemplo, evitar, na hora que for sair do carro, dobrar, ou da cadeira, dobrar a coluna assim, fazer um círculo, né? Um movimento de rotação. Rotação da coluna. Entendi. Isso piora o indivíduo. Olha aqui, ó. Aí quando você for carregar a mala, em vez de carregar assim, que está errado, você divide o peso de um lugar para o outro. Isso vale para mochilas também, crianças. Apanhar o objeto no alto. Errado você subir o corpo, mas subir aqui é mais fácil. Você sobe no banquinho, você fica na altura. E esse negócio de botar roupa é o máximo. Olha aqui, ó. Pronto. Olha a roupa. Meia, sapato. Errado você colocar a calça assim correndo em pé. Mulher, meia fina, então, perigo. Faz assim, olha. Senta, ajeita a coluna, apoia e para de fumar, seu idiota. Olha, você falou a coisa mais importante. Para mim, quem fuma é um seno mental. Pois é. Porque o cigarro leva a 72 doenças. Deus te ligue, doutor. E quem fuma, bebe. Aí vai para 6%. Não tem nem o que fazer. Doutor, estou convidando. A senhora é muito simpática. Muito bom. Muito obrigado, senhor.